Fala galera do canal aqui fala aqui Kalexat Game trazendo mais um vídeo e o vídeo de hoje está trazendo aqui esse jogo lançado aí acho que foi um dia atrás aí né da mesmo desvendor daquele jogo eu tô gravando a série né que é super cat cats né tá ali dois mano aquele jogo né tal que eu tô que eu tô fazendo a série aí do jogo né tal que você fica vendo aí né é porque tá assistindo a série já conhece esse jogo né e foram entrando nesse jogo aqui galera já mostrou a história que você viu aí né tal que ele tava andando por aí tava aí contra o gato lá em cima a ele percebe que tinha um elevador mágico e que ele possa chegar lá em cima né né esse jogo aqui é de casual né tipo se de arcade né tal né que eu subjetivo esse jogo aqui galera é é mais ou menos você tem que ir mais ou menos é tentar adiviar daí dos obstáculos até chegar no topo aí né da missão desse jogo mano eu gostei muito desse jogo aqui demais né que um dos vendedores aí né lançou esse jogo né tal né eu tô aprendendo muito esse servidor para que lança novas coisas nesse clã mano já que ele lança muito pra ele né é muito da hora mesmo né jogando com online os cara né tal né e resolviu criar esse jogo aqui tem uma cadeira aqui maldita nem que faz suas rodas e aí né mas ainda não né galera então vamos começar aqui o jogo para ver né eu vou jogar aqui primeiro postar para você né o jogo aí o jogo aí informações tudo mais aí e o grupo aí na discurso do meu canal tal vai ficar tudo na descrição aí do vídeo que é só você apertar no texto do vídeo aí vai abrir sua descrição com informações do jogo né e outra informação também vai ficar na história e tudo mais aí então vamos lá começar esse game aqui né o retrato aqui desse game é que mesmo é o senhor que retrato né assim né galera virado em pé nesse clá tipo assim né é tem alguns personagens aqui né galera que é conhecido super cat o talis 2 né tal tem um aqui o alex né tem aqui esse bruto o bruto né que ele é o super cat traz um na galera que eu já joguei já né tem aqui o que mesmo que eu tô no episódio lá que eu tô fazendo e aqui a imi né é acho que é imi né não não me fala é m ela encontra também no super cat o super cat bróis 1 né o talis 1 também e tem aqui o óleo né que eu já tô bem se bloqueio no no que mesmo primeiro jogo aí né tal e tem uma personagem novo daqui desse jogo lugar que é chamado né pasqual galera eu não sei que esse personagem né deve ser de super cat 2 o 2 aí né tal sei lá deve ser alguns soldados de me simio né tal mostra história aí que ele foi com soldados aí de me simio né que esse gato aqui ó me simio né tal né acho que ele foi alguns soldados de deles aí né se vê aqui eu acho que aquele loja no dia que ele final chefão nesse cláu o loja nesse cláu acho que é o rei dos robô aqui me adere tal né ele tenta feita e é como os soldados dele nem me simio porque dessa gente me simio e e tenta atacar o me simio só que vai ser atingido eu acho na minha opinião é porque eu vi a história desse jogo não jogava se gravar acho que eu vi esse eu acho que o mesmo com esse gato né é também de que me simio né tal é é me simio e me simio nem quer dizer né tal que te encontrou no primeiro episódio aí né mostra que ele tá numa jala né tal e resgate ele lá né tal é isso aí né né e tem aqui aluna na galera que ela é que mesmo ela aparece no segundo episódio né tal na usina lá que ela aparece assim depois aparece né tal ea também galera foge também com um alex né mostra história assim que aqui que mesmo galera que eu joguei no primeiro capítulo super cat 2 né tal que que me simio tenta proteger ela né o aluna né tal que ele roubou com óculos nesse não sei o nome dele de tentar matar é só que ele só que ele protege assim o robô acaba atirando nele nem me simio e seguir esse bicho aqui né tal é acho que eu não falar a história toda né tal só mostrar pra vocês que aconteceu aqui a também tem um curo né que é do eu não sei que o mundo é que desbloqueira que ele pensa que rouba o dinheiro né sei que lá e tem aqui o alex é bom que vou parar de enrolação aqui né mostra os personagens vamos aqui jogar um pouquinho aqui na galera tal como eu vou mover aqui galera é tipo assim é tipo quando você joga pra cá galera ele cai né tipo gravidade né tal tomar cuidado aqui na galera pegar as moedinhas aqui vou até aumentar aqui o xixi de nada galera peraí deixou que aumentar o som é o jogo não tem música né sei que lá mas é esse que é o jogo né pretal se botar sua musiquinha né seria até da hora né tal a gente tem que tomar muito cuidado aqui nos viados bloco né pá e tá nossa bati mano é igual super cat itália os dois né quando você toma um dano ele fica assim né galera tal tomar muito cuidado aqui porque né essa controlação é que essa aqui mesmo já é jogabilidade acho que não é muito bom assim ela é ficar que mesmo equilibrando aqui o o alex aqui né tal uma coisa muito ruim e tá tem até os inimigos é o bicho grande ali galera toma muito cuidado aqui né tenta bater o máximo de recorde aqui né é acho que ele que segue aí essa jogabilidade aqui galera mas que não é muito bom com elevador né mano ele vai muito rápido velho é acho que eu não gostei muito desse aqui esse jogo de gravidade né tal fica e tá mano que jogo difícil véi a mano é esse pássaro aqui bombardeiro né que eu chamo no super cat a mano tomei dano aqui tomar cuidado né se tomar segundo dano aqui galera eu vou acabar perdendo a galera não consegui não né galera mano o jogo é meio difícil vai ter esse negócio de elevador nesse aqui lá que fica carregando tipo ele aqui né quando tem algumas moedazinhas aqui juntando essas moedas aqui galera vocês podem desbloquear outras personagens né como os brutos e tal outras coisas aqui e tem até esses negócios aqui com pregames e tal vamos tentar que esse negócio a partir né porque esse jogo aqui é difícil mano ainda se esse bicho vai muito rápido velho ainda o alex vai muito rápido descendo aqui velho é galera não tem que pena que ainda não tem não é não tem música nesse jogo aqui né mas mostrar por vocês mais o jogo tá muito bom aí né na próxima atualização eu acho que esse jogo aqui né tal de internize né acho que que eles podem até lançar aí né galera botar música aí né pra alegrazinha né pra acompanhar é até ficar sem música ficar sem graça né música do jogo né eu pensei que no trilha aí que mostrou do netronize né pensei que o jogo tava com música com foi viu o jogo ele botou música no vídeo né se cai é muito o espolete né sei que lá mano a mano meu deus velho é muito difícil contra esse gato velho ele fica andando rápido dessa velho ó para isso mano o mano dá raiva para ir galera não ele ele desce muito rápido como que eu posso contra esse esse gato mano mas é muito difícil vamos tentar que terceira vez aqui é para ver consigo né galera aí desse jogo ainda galera você fica jogando muito tempo aí ainda e tal dizendo nos comentários aí o o jogo é o fundo aí começa a escurecer mano é uma coisa muito da hora muito louco né do que mesmo que eu não esqueci dos gráficos do jogo né é até que é coisa muito bom né é tomei dano aqui que massa né mano que jogo difícil pra caramba até que o jogo assim de arcade até que é bom assim né é muito até aqui mano tem que virar para o canto meio que é é foda vou velho ó meu deus quase bati ali velho é que jogo terceiramente é difícil só o nitrosismo mesmo consegue jogar assim você tem jogo completo né a mano vou tomar dano aqui toma segundo grana que eu morro na hora virar para cá tomar cuidado vai chegar aqui no ciclo no ciclo aqui a começa a chegar esses bichos gigantes gente vai nossa mano e tá eu acho que os personagens ali que tá dizendo né galera que eles tem umas coisas que mim mas deve ter umas coisas muito bom né sei que lá eu acho que é mais rápido tem mais é pesado né sei que lá tem poder né é alexão que fora de poder nenhum ai meu deus e para cá e para cá boa boa chegamos aqui no set né galera já bateu no recorde aqui né eu acho né que eu já passei né sei lá mano ah que pássaro filho da mãe velho tem que ficar aqui meio que ele vai para lá né que eu não sou besta vai 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 pronto já ah jesus nossa que isso velho que jogo jogo difícil galera que jogo de extremamente difícil velho né eu acho que é esse jogo negra eu tô mostrando aqui para vocês né tal né novo jogar que lançou nitronize aí né que já lançou um trilha desse jogo aqui tal achou jogo assim muito bem bem viciante né tal né é algum exato eles aí não tem não pode ter gostado desse jogo nem ficado o que mesmo da jogabilidade né tal porque a habilidade desse jogo eu não achei muito bom assim que o alex ele fica andando rapidamente mano que jogo né eu achei que pode ficar mais difícil mas o jogo também é muito bom aí viciante de arcade aí casual né é galera é o final do vídeo aqui de hoje se você gostar do vídeo aí vamos deixar o seu like inscreva-se no canal ative-se as notificações para perder nenhum vídeo novo né galera tal né deixa o seu like aí para ajudar muito aí tal tem gente que entra no vídeo aí comenta sei que lá veja o vídeo deixa esquece deixar o seu like deixa seu like pode ajudar ajudar muito o canal aí né galera e falou até o próximo vídeo aqui né e falou até o próximo vídeo aqui e fui